Quando sentires saudade Quando sentires saudade, grite Tirando o peito da dor Pois nesses meus sentimentos É o teu lugar Vem meu amor, vem, vem navegar Nesse amor, vem, vem me amar Vem me encontrar, vem, vem me abraçar E ouvir que na saudade Não sou nada sem você E ouvir que na saudade Eu não posso mais viver, viver Quando sentires saudade, ligue Não vá matar esse amor Quando bateres na porta Te deixo entrar Quando sentires saudade, grite Tirando o peito da dor Pois nesses meus sentimentos É o teu lugar Vem meu amor, vem, vem navegar Nesse amor, vem, vem me amar Vem me encontrar, vem, vem me abraçar E ouvir que na saudade Não sou nada sem você E ouvir que na saudade Eu não posso mais viver Vem meu amor, vem, vem navegar Vem meu amor, vem, vem navegar Nesse amor, vem, vem me amar Vem me encontrar, vem, vem me abraçar E ouvir que na saudade Eu não sou nada sem você E ouvir que na saudade Eu não posso mais viver Vem meu amor, vem, vem navegar Nesse amor, vem, vem me amar Vem me encontrar, vem, vem me abraçar Vem me encontrar, vem, vem